Se você é eleitor e tem dúvidas sobre a biometria nas eleições, não se preocupe, você vai poder votar no primeiro e no segundo turno, se houver nas eleições deste ano, mesmo sem ter a biometria cadastrada. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o processo de biometria por um período por conta da pandemia, já que a biometria é feita de forma presencial. A meta do TSE é que todos os eleitores no Brasil estejam com a biometria cadastrada até o ano de 2026. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022.